Aqui tem uma gradezinha, logo da entrada, sendo de divisória, né? Pra trazer um pouco mais de privacidade pra sala, pra não sair no corredor direto. Exatamente. Ó, Cris, é uma grade que ela é extremamente artística, porque ela não tem solda. Ela é só revitada. Então, é uma grade daquelas de mureta de casa antiga. Eu usei ela invertida. E ela deve ser feita legal, sair com as jibóias. Ah, boa. Eu sei. Ah, esses vasos são lindos também, né? Esse de um artista lá de Capitólio. Ah, é o mesmo? É o mesmo daquele. E ele faz essas artes, assim, bem rústicas de cerâmica. Ali, Cris, naquela estantinha, tem um entalhe que é de cama, todo trabalhado antigo. Você pode utilizar como decoração, sim, né? E mais algumas peças que eram do Clodovil, principalmente aquela ali, ó. Peça de madeira aqui? É, na verdade, é cerâmica, que é também do artista Osmundinho. Então, essa ficava no banheiro do Clodovil, da casa de uma madeira. Ela tá sobre uma madeira, porque era um painel gigante que atravessava pro banheiro particular dele. E a gente trouxe uma peça, né? O que sobrou, na verdade, né? E mais lambri. E mais lambri. Olha, eu adoro também. Aqui é o canto praia, né? É. Acho que tem um remo. Também garimpado, ou você que fez? Tem um remo garimpado. Sei lá, né? Faz tanta coisa e agora tem que sair perguntando. Essas peças aqui também, elas são bem diferentes. É tal, isso aqui? Não é. Latão? Cobre. Cobre, isso. São umas peças de um artista peruão, feito de cobre, tá? Então, ele é prensado até formar o desenho. As molduras são criação minha, mas as peças são de cobre desse artista. A gente tem uma repetição também ali naquele canto, que é do mesmo artista, ó. Aqui é apoiada na Boazerril. Isso. Porque elas são essas prensas que tem esse efeito bem legal, né? Que coisa tão inusitada que você nem imagina que pode virar peça de decoração. É. Pois. Aqui onde a gente tá, é a sala de TV. Originalmente era o terceiro quarto da casa, né? Tá. Então, não havia necessidade de ter o terceiro quarto, eu transformei em uma sala de TV. Não, é super gostoso. A Mel adora, né? A Mel, só se apossa. Ó, de novo a luz natural aqui. Nossa, super valorizou isso, né? É, muito. É, entra bastante. Muito gostoso. Você consegue trazer o lado externo da casa pra dentro, né? E olha o outro ângulo aqui da gradezinha ali, ó. Gostei. Ó, a saída aqui da sala de TV, do home, é a mesma do quarto de hóspedes. Bastante verde, solzinho, delícia se jogar aqui. Vai ter um papinho. Nossa, coisa de planta que tem aqui. Ai, olha isso. Olha isso aqui. A casa de vocês é surpreendente. Muito. Você achou? É surpreendente, porque você acha que... Que é uma coisa e vai indo a outra, né? E ela tem muitos detalhes. Vai acontecendo. E os detalhes são... Eu tô vendo link daqui, aqui na varanda, lá na sala. Isso. Com a ligação, né? É legal, fica com ligação. Fica com ligação. Ela mantém uma coerência. Isso. Isso é muito importante pra você, quando você quer misturar coisas, né? Você pode trazer uma linha. Você pode trazer objetos de lá pra cá, que eles vão combinar ali. Tranquilo, né? Ai, adoro. Gente, tem um peso, hein? Olha isso. Eu gostei desses caixotes de madeira russa. Lindo, lindo, lindo. Cadê uma planta? Parte, Cris. De parte? Tudo o André que fez, tá vendo? Olha o André. Não, sem a parte de cima, que parece que é diferente. Exatamente. São as moldurinhas que eu apliquei, as mesmas da porta. Muito legal. Que legal. Entendeu? Ficou lindo, André. Legal. Acabei de colocar um portão de palete na rua e não fazia nada com eles. Então, o portão de palete é o que eu fiz. Gente, olha aqui, Dani, depois. O quê? O quê? O quê? O portão de palete! Olha isso aqui. Lindo. É, tem tanto detalhe. E aí o Dani se distrai com um, eu me distrai com o outro. Sim. Nossa, ficou lindo esse portão. E aí eu quero mostrar tudo ao mesmo tempo. As cadeiras são garimpo deles também. Mas é muito legal. Lindo, gente. A arandela. Mais uma. Não, isso ali é. Aqui também ficou. A luz natural entrando aqui. Isso aqui vai colocar vela. Muito legal. Isso aqui é de palete. Isso aqui é de palete. E os dois aqui, ó. Né, neguinho? Né, meu? Isso é o acompanhante. Não tem jeito. Gostosa. Olha, gente. Esse garimpo aqui, tá? É, foi um dos primeiros que eu fiz lá em 2001. Eu achei ele uma caçamba. Eu tava passando em frente. Xeretei a caçamba. Ele sempre tem umas coisas legais. Aí eu acabei trazendo isso aqui pra mim. Garimpeiro raiz. Aquele caçambeiro, né? Isso aqui, gente, já veio de outras casas minhas. Agora já andou pela casa inteira. Agora tá aqui. Show lugar deles. Eu vou lá through, quoteeiro raiz. É, ó.